Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma nova história aqui pro canal, é a história da Isabel e do Renato da novela Páginas da Vida. Espero muito que vocês gostem dessa história, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. O Renato tá aí! Ah não, mamãe, pelo amor de Deus! Não, não, eu vou aqui nem pensar, pelo amor de Deus! Lívia! Oi! Tá muito desanimada pra quem vai casar dentro de algumas horas, vamos? Ah, tá dando pra perceber? Claro que não! De quanto tempo? Dois meses. Vai pra onde? Zona Sul. Quer carona, entra. Mas não precisa me deixar em casa não, eu pego um táxi no caminho. Mas quem disse que eu vou te deixar em casa? Só se você morar na mesma rua que eu. Você pretende chegar na igreja nesse carro? Algum problema? Vai dar uma boa foto. Vem cá, por que você tá fazendo essas fotos, hein? Porque eu sou fotógrafa. Fotógrafa de noivas. Que mamarquice, né? Você é sempre assim, delicado e gentil? Você já viu alguma foto de criança com fome, de gente torturada, de mulher espancada? Já viu? Já, já vi, claro. Mesmo assim você acha que é uma fotógrafa? Olha, faz suas fotos. É que eu, como noivo, não fui consultado, entendeu? Mas tudo bem, porque quem manda no casamento é a noiva, né? Vocês são noiva tão pouco mal-humorados pra quem vai casar, mudar de vida, né? Esses são a Isabel e o Renato. Eles se conhecem há pouco tempo. A Isabel é fotógrafa, que por coincidência o Renato também é, mas eles fazem um tipo de trabalhos diferentes. A Isabel foi contratada pra fotografar o casamento do Renato com a Lívia. E isso mesmo, o Renato está de casamento marcado. Sua opinião não me interessa. Ou você tá casando à força porque engravidou a moça? Eu também sou grossa quando eu quero. Desce? Nojento! E por incrível que pareça, pintou um clima entre a Isabel e o Renato. Pelo menos por parte dela, eu tenho certeza que ela começou a olhar o Renato com olhos diferentes. dentro da igreja, no próprio casamento. Não sei no que isso vai dar. Esqueça o que passou Eu anjo seus desejos Quem não vai se sentir só Ei, 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 ei Só poucas estrelas me dê a mão Deixa eu... Deixa eu... A exposição de foto de Renato Martins. Oi, não, me liga daqui a pouco. O outro telefone tá tocando. Beijo. Eu espero que você goste. Espero que todos vocês gostem. É um trabalho feito com muita consistência. Mesmo, chama a atenção dessas pessoas que só olham pro próprio umbigo e que não prestam atenção no que tá acontecendo à sua volta. Gente que é capaz de dizer, se eu tenho o meu prato de comida, então dane-se o meu vizinho que não tem. A exposição de foto de Renato Martins. Renato, obrigada pela sua presença. Se quiser fugir Pra qualquer lugar Tá procurando a noiva na foto? Eu penso o quê? Que eu fotografo noivas e passo dormindo o resto do meu tempo? O Renato é um cara super machista e bastante grosseiro e a Isabel já teve a comprovação disso. Eu realmente não sei o que que levou ela a se encantar tanto com o Renato. Mas realmente já tá pintando um clima entre os dois. Afinal de contas, eles vivem se encontrando e se alfinetando. Por que será que mulher não gosta de ouvir a verdade? Você não tem cara de saber do que uma mulher gosta. Por exemplo, mulher gosta de homem inteligente, mas detesta homem metido inteligente. Como você. Que a tua exposição seja um sucesso. Que susto que você me deu. Desculpa se eu te ofendi. Já fez um grande progresso pedindo desculpas. Gostou das fotos? Gostei. E eu ainda não vi as fotos que você fez do casamento. Não gosto muito do assunto, mas... Eu prometo que assim que eu tiver um tempinho, eu vou dar uma olhada. Sabe qual a impressão que eu tenho? Que você se casou pra se livrar de um problema. Desenquanto a gente podia fazer outro programa, né Renato? Isso é praticamente a única coisa que a gente gosta de fazer junto. Eu acho que eu preciso selecionar melhor os lugares que eu ando frequentando. E o Renato também já vem demonstrando bastante interesse pela Isabela. Afinal de contas, todas as vezes que eles se encontram, ele dá um jeito de alfinetar ela. Se ele não se importasse, ele iria apenas cumprimentar e virar as costas, né gente? Você é que é? Surprestou eu de encontrar uma pessoa com você sábado à noite numa livraria. O que você quer dizer com essa gentileza? Não se fazem mais dondocas como antigamente, não é? Escuta, Renato, se você me acha uma idiota, não devia se dar o trabalho de falar comigo. Ia de Paris. Que profundo, né? Você é contra uma pessoa sonhar? Acha errado alguém gostar de ver lugares bonitos? Pobre de quem atura você. Tudo bem? Que bom te encontrar aqui. Uau, que barrigão lindo. Olha, mulher que trabalha muito não casa. Eu não tô procurando marido. A gente também vai comer alguma coisa. Fica com a gente, vai. Assim o assunto não morre. Cada vez mais grosso, é? Inacreditável que as pessoas continuem casando aos montes. Graças a Deus. Pode se dizer que a senhora vive e dá desgraça alheia, né, meu bem? Tá fiado hoje, hein? Como eu disse, o Renato é muito grosseiro, né, gente? É tão grosseiro que ele tá falando mal do casamento diante da esposa dele. Afinal de contas, então pra que foi que ele se casou? Boa tarde. Oi. Oi, Isabel. Que bom te ver aqui. Juro? Pô, tô precisando de uma carona urgente. Vim trazer umas ampliações que a mãe da Lívia pediu. Minha mulher, elas foram pro shopping. Bom, tudo bem, tudo bem. Te dou uma carona. Só vim trazer as novas ampliações. Você não vai nem ver se ficaram boas? Isabel, não adianta porque eu não vou gostar, você sabe. Tem luz demais. Já a sua, você é escura demais. Ó. Nossa. Qual é a função da arte que não chocar? Inquietar. A senhora aceita um café, uma água? Não, a senhora não aceita nada, senão vai me atrasar. Vamos, cara, tá esperando o quê? Vambora que eu tenho outro compromisso. Vamos. Quer que eu pilote? Não. Tenho ciúmes na minha moto. Vamos, você entendeu que eu tô atrasado, entendeu? Daqui a pouco a linha vermelha tá com trânsito desgraçado, vai me atrasar. Podemos ir. Vamos, já devia ter ido, amor. Manda bala. O Renato é muito sem noção e a Isabel é muito passiva, né, gente? Porque ela era pra ter dado um tapa na cara dele. Eu não acredito que depois dessa atitude do Renato, ela ainda vai dar carona pra ele. Pra qualquer lugar que for, nem precisa me... Com esse medo de perder, não te dê... Tudo vai mudar... O que foi? Parou? Por quê? Tô ouvindo um barulho no pneu de trás, né, você dá uma olhada. Não tem nada, pô. Tá tudo certo. Tô te aguentando desde que a gente se conheceu, agora chega, vou te dar o troco. Pera aí, tá vendo? Até que, enfim, a Isabel tomou uma daquelas atitudes que a gente amou, né, gente? O Renato mereceu. Oi! Entra! Entra? Eu te dou água. Café. Não é só pra olhar, não, pode entrar. Troca da louva. Sou bem-vindo? Se vier em paz. A Isabel tá fotografando a Lívia, esposa do Renato, que tá grávida. Ela queria tirar umas fotos de barriga antes de ganhar o nenê. E o clima entre Isabel e o Renato cada vez tá aumentando mais. A mulher tá se arrumando, pediu pra você esperar um minuto. Sei, o minuto dela demora uns 20, já tô mais do que acostumado. Você trabalha aqui? É aqui que eu revelo os segredos de todos os casamentos. É, até que tem bom gosto. Estão bem feitas. Demorei? Tô aqui conversando com a minha colega de profissão. É sempre um prazer. Gostou do estúdio dela? Muito. Colocou muita grana aqui, né? Pros colegas de profissão, ela não cobra aluguel. Não, é uma ideia. Eu amei mesmo, viu? Assim que ficarem prontos, você me avisa? Pode deixar. Tchau. Tchau. Beijo, Isabel. Tchau. É uma situação, no mínimo, esquisita, né, gente? Afinal de contas, o Renato recém-casado e a Lívia prestes a ganhar nenê, o filho deles. E a Isabel não tá conseguindo nem disfarçar, que tá apaixonada pelo Renato. Oi, tudo bom? Acho que alguém aqui já te reconhece pelo cheiro. Eu tava passando, vim pro lugar aqui perto, aí falei, bom, vou dar um oi. Ué, sobe? Vem dar um oi de perto. Eu queria conhecer tua varanda. Agora, eu gosto daquele plano de cima pra baixo. Fica a vontade. Agora, a varanda da Isabel vai servir de desculpas pro Renato na casa dela. É só não cola, né, gente? E essa visita do Renato na Isabel não tá pegando nada bem. Afinal de contas, ele é um homem casado, prestes a ter uma filha. Vem cá, você fica sozinha aqui, deixa a porta lá embaixo destrancada. E você faz o quê? Você se tranca num cofre? Ou pega uma metralhadora pra se defender? É que eu cansei de subdecer pra abrir a porta. Toma um café? É só isso que você tem pra me oferecer? Um copo de vinho, suco de frutas, uma água. É. A senhora acha que eu vou ficar com o café, então. Bonita! Resolvi sair da toque e mostrar as garras. Dá uma chance pro antigo admirador. Você não gostou do filme, Isabel? Sei lá, acho que eu esperava mais do filme. Falaram tanto que eu me decepcionei um pouco. Ai, meu Deus. Me viu. Bom, eu já não diria que isso é coincidência, né, gente? Isso é destino, porque esses dois estão sempre se encontrando. A preocupação da Isabel é com as grosserias do Renato, que com certeza, alguma idiotice ele vai falar. Nossa, nós já estamos nos esbarrando, não precisamos nem marcar, não é? Você vai me apresentar a sua namorada? Não é meu namorado. Mas estou na fila. Nossa! Não sabia que a moça tinha uma fila de pretendentes. Bom, vou deixar vocês em paz, já. Quem sabe hoje a fila não anda. Eu tento tirar o cara da minha cabeça e cruzo o justo com ele. Ele sabe que me deixa balançada, né? Ih, homem quando percebe que balança a gente, aí é que eles deitam e rolam. A mexida mesmo, né? O que que deu em você, hein, Isabel? Sabe o que que é? Ele tem um idealismo que é tão difícil de encontrar hoje em dia, e olha, é um jeito durão. Chega, chega, chega. O que depender de mim, não quero mais contato. Gente, essa é a Selma, ela é vizinha e amiga da Isabel. E pelo visto é conselheira também, porque a Isabel está precisando de uns bons conselhos. Ela acha que não vai querer mais contato com o Renato, só que agora eu acho que não depende dela, né, gente? Porque ela realmente está se sentindo atraída por ele e dificilmente o Renato vai largar ela, porque afinal de contas ele é bastante insistente. Eu vou evitar qualquer tipo de aproximação. Eu tenho material ainda para entregar para a Lívia, umas fotos que eu fiz dela de barriga. Depois disso, acabou. Renato? Isabel? Eu vim buscar as ampliações. Entra! Esse me ajuda a resistir, hein? Tá sempre sozinha, Isabel. Tá precisando urgente de um namorado. Se for para arrumar um assim como você, muito obrigada. Tô bem assim. Hoje é você que tá afiada. Eu não esperava a sua visita. A Isabel tá realmente afiada, porque ela tá tentando evitar uma tragédia familiar, ao contrário do Renato, que não tá nem aí, né, gente? Afinal de contas, isso foi desculpa para ir na casa da Isabel outra vez. Não gostou? Do quê? De eu ter vindo até aqui. A Lívia me comentou que as fotos tinham ficado prontas, eu tava aqui perto. Eu vou pegar. Estão aqui, eu já tinha separado. Posso ver? Claro. Você não tá com pressa? Nenhuma. Você sabia que eu adoro te ver naquela varandinha? Você sabe que eu me sinto muito bem aqui? Não sei por quê. Porque eu tenho uma energia boa. Você quer tomar alguma coisa? Que é um copo de vinho? Você vai tomar comigo? Claro. Pagar pra você fazer essas fotos dela? Por que que não pode fazer com todo mundo, normal, em casa, uma foto de família? O que é isso? É só mulher? Você que deve saber. Deve gostar, inclusive, né? Casou com ela? Bem feita. Essa indireta, ou melhor, direta, da Isabel veio acalhar, né, gente? Afinal de contas, ele casou com a Lívia e passa falando mal dela pra Isabel. Isso não pega nada bem, né, gente? Se ele não gosta da esposa, que se separe dela e depois corra atrás da Isabel. Por favor, me poupa dessas teorias machistas. Machista eu? Seu namoradinho deve ser mais fino, né? Eu não tenho namoradinho, já te disse. Estou sozinha. Sabe que isso é muito atraente. Tenho preferido ficar sozinha do que me envolver em roubadas. Tá tudo certo? Não foge não, Isabel. Do que você tá falando? Eu tô falando que a gente não é mais criança. Tem alguma coisa acontecendo entre a gente. Me larga. Responde. Fazer o favor de me largar. Não, sem antes ganhar um beijo seu. Não. Já sei, você não quer parecer desleal com a Lívia porque ela é sua amiga e está grávida. Eu não sou desleal. Com amiga nenhuma, grávida ou não grávida. A gente não pode negar que a Isabel, mesmo estando apaixonada pelo Renato, ela tenta se afastar dele de todas as formas, mas ele é bastante insistente e, como eu disse, não vai largar ela tão fácil. Afinal de contas, foi ele que foi procurar ela na casa dela e não é a primeira vez. Se eu começar a gritar, você não imagina quantas pessoas vêm aqui atrás de vocês. Fora, Renato, fora. O que é isso? Isso é pra valer? Escuta aqui! Eu proíbo você de voltar aqui, você entendeu? Olha aqui. Você fica sabendo que mulher que coloca homem pra correr, acaba correndo atrás. Vai procurar essa turma! O Renato é mesmo muito cara de pau, né? A gente ficou de tudo o que aconteceu e ele ainda voltou lá na casa da Isabel, mesmo que seja pra contar que a filha dele nasceu. E Isabel parece que já esqueceu de tudo o que aconteceu. Ou ela gostaria de ter esquecido. Afinal de contas, esses dois estão destinados um ao outro. A sua filha. A minha filha. E a você que soube me perdoar. Sei que você nunca mais fosse falar comigo. Quer dizer que a senhorita não gosta de homens atrevidos. Depende do homem, depende do tipo de atrevimento. E agora você tem que ter muito mais juízo, né? Tem duas mulheres na sua vida. Três. Independente de estar casado e de ter tido uma filha, o Renato já demonstrou que não gosta da esposa dele. Mas ele deveria primeiro resolver a situação pra depois correr atrás da Isabel, né, gente? Porque a Isabel é apaixonada por ele. E por mais que ela tenha resistido, fica difícil com o Renato o tempo todo em cima dela. E aí E aí Obrigado.